Aê tio, esse é o DJ Paravani caralho, é o terror dos bico Vai mama o patrão, o gerente e o chefe, vai agacha e mama o Paravani 17 Vai te dar só o vucadão, vucadão, batido, 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 dá só o vucadão Aê tio, esse é o DJ Paravani caralho, é o terror dos bico Vai mama o patrão, o gerente e o chefe, vai agacha e mama o Paravani 17 Vai te dar só o vucadão, vucadão, batido, 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 dá só o vucadão Vai te dar só o vucadão